Fala, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu, Francisco Veras, Jackson de Pardo, Jacó, Roberto Dantes, Xuxinha e hoje vamos fazer aí umas combinações para vocês. Aguardem! Um atleta vai começar executando um jab para que o outro faça sua defesa e faça uma resposta com chute na altura do tronco. O atleta número um vai responder com direto no tronco e um cruzado, finalizando com um high kick, médio kick ou low kick. Ok? Vamos à prática. O Jacó ataca o jab, Xuxinha, chuta no tronco, responde no tronco, cruzado, finalizou com chute. Sempre lembrando que esse último chute pode ser feito tanto alto, médio ou baixo. Ok? É um treino feito em dupla, onde cada um executa uma vez a mesma combinação. Quando você trabalha isso com atletas, a exigência é maior. Tudo acontece de maneira mais forte. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula de hoje. Estou aqui com o Jackson de Pardo, o Jacó, Alberto Dantas, Xuxinha e eu sou Francisco Veras. Essa foi uma aula, um exercício onde vocês podem praticar em duplas e ambos executando o exercício. Caso queiram entrar em contato conosco, estamos aqui no Centro de Treinamento do Viscar de Andrade, na rua Afonso Celso 803, na Vila Mariana. Tamo junto, galera. Abraço! Tchau, tchau.